Bom dia, gurias! Tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês aqui no canal. Hoje já é quase perto do meio-dia, gente. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, mas aí eu só tomei café. Dei um jeitinho lá na cozinha, porque tinha louça até por onde não cabia mais. E agora eu tô aqui subindo o vídeo que vai ao ar hoje pra vocês. Tô tentando aumentar a quantidade de vídeos aqui do canal. Então eu postava três, estou tentando postar quatro vídeos agora. Então desde já se inscreve no canal pra você não perder os vídeos novos. Tô gravando várias coisas legais pra vocês, então se inscreve aqui. Muita gente que assiste meus vídeos não são inscritos, gente. É sério. Então por favor, se inscreve aqui no canal. Me ajuda a fazer esse canal crescer, a nossa família crescer. Eu quero muito, 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 muito bater os 100 mil logo. Então por favor, se inscreve pra me ajudar e dá seu like. Que seu like é muito importante pra mim e ajuda muito no meu trabalho. Agora, gente, estou aqui. Vou subir a capa do vídeo de hoje. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho algumas coisas pra fazer hoje à tarde. Tenho uma consulta no dermatologista. Enfim, gente, vou mostrar pra vocês o meu dia. Me seguem lá no Instagram que eu tô sempre conversando com vocês por lá. E bora pro vídeo. Eu acabei de liberar esse vídeo aqui de quanto custa viajar pra Natal. E agora eu tenho que colocar a monetização nele. Gente, a monetização é muito importante, tá? Aqui a gente coloca a monetização dos vídeos. Por quê? Porque é através dos anúncios que vocês assistem nos vídeos que o YouTube me paga pra produzir conteúdo. Então quando tiver anúncio, assiste. Gente, eu sei que é um saco. Mas por favor, assistam os anúncios. Porque é dessa forma que o YouTube me paga pra continuar produzindo conteúdo pra vocês, tá bom? Então por favor, façam essa forcinha aí. Pra vocês não custa nada e acaba sendo, entre aspas, o meu salário. Gente, eu tô tentando não deixar o meu closet muito bagunçado. Oh, Deus. Aqui estão os produtinhos que eu gravei ontem, Spadei, pra vocês. Vai... Acho que o próximo vídeo do canal vai ser o Spadei. Então tá aqui alguns produtos. Acabei não guardando. E eu preciso, gente, gravar recebidos. Eu vou gravar hoje recebidos. Eu queria gravar agora. Mas agora... Ó, são meio-dia e vinte e oito. Nem dá pra ver, né? Nunca aparece. Ah, é ó, meio-dia e vinte e oito. Então, eu queria gravar recebidos. Mas eu tenho que me maquiar, me arrumar. E... Nossa, isso aqui fica pendurado aqui, que às vezes eu gravo stories, ó. Mas fica tão feio isso aqui pendurado. Deixa eu tentar tirar. Ah, Jesus. Eu queria gravar vídeo de... Meu Jesus. Gravar vídeo de recebidos, porque eu vou mostrar pra vocês como que tá o meu closet. Aqui tem três caixas de recebidos. Aqui tem três caixas de recebidos. Mas esses são de um mês passado, de outubro e novembro. Aí tem aqui. Aí tem aqui. 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 Eu não tenho mais aonde enfiar a caixa. Graças a Deus, porque é fruto do meu trabalho. Mas eu preciso gravar pra eu poder tirar as coisas da caixa e colocar nas gavetas, organizar, arrumar e tal. E essa daqui é a minha recebida principal, hein? Essa aqui é a minha recebida principal. É, gostosa. É, gostosa. Gostosa, gostosa, gostosuda. Gostosuda, linda da mamãe. Pra quem quiser ver meu dedo, que ela deu uma leve mordida, ó. Já tá bom. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Ai, não vai focar meu dedo? Aqui, ó. Já tá bom. Tá vendo, ó? Já tá bom. Já tá bom meu dedo. Já fiz a unha também. Já tá bom. Aqui, gente, tem coisa que eu tenho que mandar pra um sorteio que eu fiz. Então, tem tudo coisa pra arrumar. Olha só, gente. Vim contar pra vocês uma coisa que eu até tinha esquecido. Era a primeira coisa que eu queria falar nesse vlog pra vocês e eu esqueci. Semana passada... Não, semana retrasada eu gravei um vídeo falando pra vocês que eu tive sintoma de covid. E aí, semana passada, eu postei esse vídeo falando que eu achava que eu tava com covid porque eu tive sintomas. mas aí eu cheguei aí no hospital, tomei medicamento e tal e fiz o teste, né? Mas o teste demorou alguns dias pra sair. E aí, todo mundo começou. É, porque você vai viajar? É claro que você vai ficar doente porque viajar pra Natal no meio de uma pandemia porque não sei o que, não sei o que. E pra alegria geral da nação, deu negativo. Então, não, gente. Eu não peguei covid. Eu acho que foi só um susto, só uma gripe, sei lá o que. Porque eu tive dor no peito, assim. Eu tive sintoma de gripe e eu também perdi um pouco do olfato. Isso que eu estranhei. A principal coisa que eu estranhei foi perder o olfato. Mas eu fiz o teste. Eu fiz o teste do nariz e ele é, assim, 99,9% seguro, sabe? E realmente eu não tive covid, gente. Então, teve gente aí que me xingou de graça. Mas é claro, gente. Eu sei que se eu saio de casa ou se eu viajo, as duas situações a gente pega... Tá proposto a pegar esse vírus, né? Quem dera que só as pessoas que viajassem pegassem covid. Já pensou? Ia ser muito bom. Porque aí ninguém viajava e ninguém pegava. Pronto. Mas não, gente. Ah, e outra coisa. Mesmo se eu tivesse pego... Deixa eu explicar pra vocês. Mesmo se eu tivesse pego covid, se tivesse dado positivo, não teria sido na viagem. Por quê? Porque quando você pega o vírus, ele leva de 5 a 7 dias no máximo pra começar a apresentar os sintomas. Tá bom? E no dia que eu apresentei os sintomas, já fazia 20 dias que eu tinha voltado de viagem. Ou seja, o vírus não ia ficar encapsulado no meu corpo 20 dias pra só depois me dar sintoma. Tá bom, gente? Então, por mais que eu tivesse dado positivo, não teria sido na viagem de Natal. Teria sido realmente onde eu fui aqui na minha cidade, no mercado, no shopping, no restaurante, em qualquer lugar. Porque eu não vou ser hipócrita de falar que eu não estou saindo de casa. Eu estou saindo de casa sim, eu não estou em isolamento completo. Claro que a gente não sai assim adoidado, mas às vezes que nem eu preciso... Precisei levar umas encomendas no correio, o correio fica no shopping, logo eu fui no shopping, entenderam? Então, assim, não tô aqui pra ser hipócrita também não. Mas se eu tivesse pego essa coisa ruim, não teria sido na viagem de Natal. Teria sido aqui na minha cidade mesmo. Assim como eu estou propensa e vocês também estão propensos a pegar isso em qualquer lugar. Não apenas numa viagem, né? Quem dera se a gente só pegasse quando viajasse. Mas é isso, vim aqui explicar pra vocês que deu negativo, graças a Deus, não tive nada. Foi só um susto, foram três dias de sintoma, depois passou. Tomei todos os remédios da mesma forma. Então, assim, não sei se foi porque eu tomei o remédio que daí o vírus ficou... Que medo, vou embora. Não sei, gente. Sei que está tudo bem, que foi só um susto, que não teve vírus e que está tudo certo. Vocês já podem parar de me xingar porque eu viajei. Gente, agora eu vou arrumar esse closet aqui. Dá um jeitinho nele porque eu não quero que vire uma bola de neve. Vocês vão arrumar junto comigo. Eu não acho que temos tempo suficiente para sort out all the fights Sort out all the lies Oh, baby, yeah There was a parte de mim que knew that And still I'm caught by surprise I thought you'd always be mine Oh, yeah I guess I've dreams, you fell asleep There's no passion in the comodos Baby, going down, 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 down Baby, going down, 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 down Tried so hard to stay afloat Gente, me diz se uma pia limpa sem louça para lavar Não dá um aconchego, um quentinho no coração de uma dona de casa Lavei tudo hoje de manhã, está tudo prontinho, sequinho, né? Eu nunca seco a louça não, gente Eu deixo ali para a vida secar mesmo, entendeu? E aí, agora eu vou fazer almoço Descongelei até um franguinho, tá aqui, ó, meu franguinho Vou fazer um estrogonofe de frango Descongelei ele E vai começar mais uma lambança, né? Que é assim mesmo A gente limpa um pouco, suja outro pouco Eu acho que eu vou ensinar a senhora a lavar a louça e o senhor a secar Que aí eu acho que, né? Vai ser mais útil Do que só morder o dedo de mamãe mesmo Eu acho que é assim mesmo Eu acho que é um estrogonofe de frango Eu como uma boguleirinha, olha, sou uma ótima dona de casa, porque eu simplesmente esqueci de gravar antes de comer, mas ficou assim o estragunoff, tá, gente? Ficou uma delícia, tanto que não sobrou, sinal que ficou bom, né, amor? Ótimo! Esqueci real de gravar, gente, eu sobrei só esse tantinho, que eu não aguentei comer, e aí, gente, é isso, ficou assim meu estragunoff. Gente, o Bruno tá chateadíssimo, porque eu mostrei a panela vazia, ele fica puto, porque eu esqueço de mostrar as coisas em tempo, e aí ele, amor, não acredito, você foi mostrar uma panela vazia, como é que você quer que as pessoas vejam como é que ficou o seu estrogunoff? Falei, amor, mas acabou? Você quer que eu faça o quê? Que eu faça um raio-x no seu estômago? Não dá? Acabou, acabou? Quer que eu faça o quê? Então, gente, acabou porque tava bom, por isso que acabou, entendeu? Próxima vez eu tento lembrar de mostrar pra vocês, há tempo de comer o negócio. Mas acontece, acontece, que às vezes a gente tá com tanta fome, tanta correria, que eu esqueço que eu tô gravando vlog, vocês me conhecem já, ainda mais coisa de comida, eu sempre esqueço. Mas eu vou melhorar, um dia eu vou melhorar, não desistam de mim. E agora, gente, eu vou na dermatologista, porque eu tinha consulta semana que vem, adiantei pra essa semana. Olha isso aqui, o tamanho dessa espinha, meu Deus do céu. Mas olha só, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou de maquiagem na dermatologista, porque outra vez eu fui maquiada, a mulher nem olhou pra minha cara. Aí hoje eu vou em outro dermatologista ver da minha queda de cabelo. Inclusive no vídeo de Spadei, que vai ao ar, no próximo vídeo, eu falei que eu tinha marcado dermatologista e eu ia. Como eu já gravei o vídeo, vou na dermatologista hoje, ver por que eu tô tendo muita queda de cabelo. Muita, muita queda de cabelo. Então assim, antes de a gente tomar remédio, tomar vitamina, tomar suplemento, tomar tudo que vocês já me indicaram na vida, lá no Instagram, eu preciso saber a causa da minha queda, por que que tá caindo. Se é o meu couro cabeludo que tá cagado, não sei, assim, sabe? Se é... se eu tenho alguma alergia, se eu tô com falta de alguma vitamina, se é a época do ano, se é estresse, sei lá o que que pode ser. Então eu quero ir na dermatologista pra saber o que tá acontecendo aqui com a minha cabeça, literalmente, né? E aí, ó, não tô tendo entrada, assim, nem nada. Tem bastante gente que perde bastante cabelo aqui. Eu tô perdendo cabelo no geral e eu sinto que ele cai da raiz, ele não quebra, ele cai da raiz, porque ele cai o fio inteirinho. E eu vou atrás ver o que que tá acontecendo. Só que eu vou na dermatologista sem maquiagem, porque eu quero que ela veja minhas manchas, minhas olheiras, minhas sardas, e eu quero que ela me diga se eu preciso fazer algum tratamento pra, né, até pra melasma, que acaba sendo essas manchas mais escuras e tal, ou se é só sardas e tá tudo certo. Então eu vou sem maquiagem mesmo, na cara e na coragem, na dermatologista, e ela já tá acostumada a ver a cara limpa mesmo, né? E a outra vez eu fui maquiada, a manhã nem olhou pra minha cara. Odiei a consulta, então hoje vou em outra doutora, vou lá em Vitória, pra ver se ela dá esse um jeito na minha cara e no meu cabelo. Gente, já me troquei, vou de vestidinho, coloquei uma rasteirinha, ó, super simples assim, só realmente pra ir na consulta, tô de cara limpa mesmo, e pra ver o negócio do cabelo, da pele e tal, então é isso, gente, tô indo aqui, vou com uma bolsinha preta e partiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.